O Partido Novo apresentou oficialmente a chapa que vai concorrer à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano Ao lado de Romero Reis, Eduardo Costa vai defender o projeto da sigla para a capital amazonense E a melhor maneira da gente proteger as pessoas, proteger as famílias, proteger os negócios é fazer a cidade bem, é acabar com burocracia, é acabar com o desvio dos recursos públicos É da total transparência, essa é a nossa proposta como cidadão, como pessoas Romero Reis e Eduardo Costa vão representar o Partido Novo pela primeira vez em uma disputa eleitoral no Amazonas O partido existe desde 2015 no estado e além disso vai oferecer 11 nomes como opção à Câmara Municipal de Manaus O Novo tem entre suas principais bandeiras levantadas o fim do fundão para custear campanhas Tanto que já abriu mão da sua cota disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito deste ano